Picadas de cobras, aranhas ou escorpiões. Na reportagem de Carolina Becker, você vai ver quais os cuidados que devem ser tomados desde a prevenção ao tratamento. Escorpiões são comuns na casa de Daniele, que mora num condomínio em Brasília. A primeira vez foi atrás da minha cama. Aí depois eu vim na cozinha e depois começou a aparecer em vários lugares da casa. E agora, recentemente, estava catando tipo seis por dia, sete por dia. Nessa época mais quente do ano, a gente vem tendo esse problema, né? E sempre contando com a contribuição das zoonoses, nos orientando, pontuando pontos mais específicos para uma resolução desse problema. Uma equipe da Vigilância Ambiental e de Saúde vistoriou o prédio para identificar situações de risco que facilitam o aparecimento dos escorpiões. A fresta, outra situação, entre a parede e o alisar da porta. O esconderijo para o escorpião. De 2000 a 2011, os acidentes por animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões, aumentaram em mais de 300% no Brasil. Apenas no ano passado foram 130 mil acidentes e quase 300 mortes. Segundo esta bióloga, os escorpiões estão aparecendo o ano todo, diferente do que acontecia antes, quando as ocorrências eram mais comuns no período das chuvas. Existem alguns fatores que a gente pode, a gente acha, supõe, que esteja acontecendo pelo crescimento desordenado da cidade, o desmatamento. Para evitar os sustos, Maria Amélia sugere alguns cuidados. Não deixar material de construção acumulado. A gente recomenda também colocar borracha de vedação nas portas, telar, frestas. Mas se mesmo com toda precaução acontecer um acidente envolvendo animais venenosos, as recomendações são precisas. Ela não deve colocar nada caseiro, não é recomendado. Nem colocar torniquete, que era chamado amarrar, benzer, nada disso funciona. Infelizmente, não. O que a população tem que fazer, nesse caso, é procurar imediatamente o socorro médico. O Centro de Informações Toxicológicas, da Anvisa, orienta a população por telefone com informações sobre onde encontrar ajuda e como evitar maiores problemas. Se é uma situação onde o manejo pode ser feito ali e não há necessidade do encaminhamento para uma unidade de atendimento, nós passamos essa orientação. Mas se houver necessidade de informações técnicas, informações relacionadas a procedimentos clínicos, alguma coisa assim, nós orientamos que essa pessoa vá até a unidade mais próxima e que ao chegar lá o médico atendente nos ligue para nós passarmos as orientações. O Brasil tem hoje 36 centros de informações toxicológicas. Quem tiver dúvidas pode ligar para o telefone que aparece na tela. O atendimento é 24 horas e a ligação é gratuita.